E eles vão fazer o seguinte, eu não sei se vai ficar boa essa gravação, o Vieira acabou de entrar aqui, eu tava ali falando com o vizinho ali, e o Vieira acabou de entrar, vou pegar o Vieira aqui, olha o reacto do Vieira, cadê o Vieira, olha lá, conversando com o Diogão, olha lá, o reacto. E aí, como é que você tá cara? Show de bola, agora sim né Neto? Agora sim né? Agora estamos agarrados na orelha? Chique, chique, pessoal, o bacana é demais da cor, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha a nave, olha as castronagens aí. É uma patroa, esse é um da patroa. É uma patroa? Aí lá pro ano que vem eu vou trazer a caminhoneta pra dar um talento. Dar um talento. Esse aí como tá bem em cima e novo, tá aqui em 70 metros, aí dá aquele trato pra andar mais um 60 né Neto? Não, mas é um milhão de quilômetros. Você tá doido. Aí vamos dar um trato naquele ali, e a próxima é 4x4. Show de bola. Mais da conta. Cinco shows. Quem vai ter um becânico ali? É o Frechneg vai vir. Frechneg? Ele já tá lá então? Já tá lá, ele lá. Fala um demais da conta. É bom que eu não vi o carro por parte a primeira vez. Bora lá. Senhoras e senhores, saudações. Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da AG Auto Mecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso, Auto Mecânica 4x4 e 4x2. E vamos começar a BDA, o seu canal de mecânica classe A. Netão, por que você não falou caminhonete? Porque nós vamos falar de Corolla, o carro mais vendido da história da humanidade. Mordam-se a concorrência. O Corolla é simplesmente o carro mais vendido da história da humanidade. Procura meus dados históricos aí que você vai ver. Se eu não me engano, tá fechando 50 milhões de unidades vendidas ao longo da sua história, né? Que remete a 66 e veio evoluindo até o modelo que temos hoje aí, híbrido. Estamos falando de um 18-19 e vocês estão vendo minha animação? Estão vendo como eu estou animado? Sabe por quê? Porque é o carro do Vieira, sim! O Vieira, nos comentários aí, não tá escrito assim? Quem tá no grupo do WhatsApp, manda o contato pro Vieira. Então, ele está aqui! De Vilhena, Rondônia. Trouxe o Corolla silvistamente prateado. E tá aí... E tá o Fresh Neg ali, o menino gerente da fila do capricho agarrado na orelha. Bora lá ver? Olha só! Não, olha o Nike. Não, olha o Silveira. Silveira! Ah, Silveira! Pelo amor de Deus! O Silveira tava aqui, eu chamava de Vieira. O Vieira tá aqui, eu tô chamando de Silveira. E olha que dia sensacional, guerreiros! Vocês estão reconhecendo aqui? Temos o Corolla suficientemente prateado do Vieira, no elevador. E ao lado, a Exterminadora. Que dia, hein? Que vídeo! Que vídeo! Vieira, seja bem-vindo, cara! Muito obrigado pelo prestígio aí e por tudo, cara! Chegou aí o pessoal agarrado na orelha, né? Ô Neto, muito bom! Já tava ansioso, desde ontem na cidade, três horas da tarde eu cheguei. E a ansiedade pra ver... O serviço que a gente vê nos vídeos, vê a olho nu. Como se diz, é a olho nu. E é impressionante, o pessoal logo cedo já recebeu a gente bem recebido. Acho que já estava até sabendo o que a gente viu. E muito legal, muito importante. E eu, como sou muito detalhista, vou estar em cima do serviço. O mecânico hoje tá enrolado comigo. Ainda bem que é o Frechneg. Ele é o senhor Corolla. Demais! Demais! O carro dele é Corolla faz o quê? Faz uns dez anos, né, Frechneg? Só tem Corolla. É preto, é prata, é azul, é roxo, é rosa. Só Corolla. Ih, um SW4 V6, brutal! Aí é o filho de Dona Maria. E aqui ó, olha esse terminador aí ó. Fazendo a revisão. Troca de óleo e filtro. Chique show, né Guerreiros? Aí no carro aqui, aí no Corolla, incrivelmente prateado, ou suficientemente prateado. Vamos fazer aquela revisão. Freios, partilha traseira. Dá um confere em tudo. E começou, claro, pela troca da transmissão. Olha aí. Esse veículo possui câmbio CVT, certo? E vamos fazer a troca do óleo da transmissão dele. Olha aí. A cor do óleo. Tirei até uma amostra ali. Depois eu vou mostrar pra vocês o antes e o depois. Tirei a amostra ali, antes que começou o vídeo. Vocês viram aí. Eu fui receber... Eu tava lá no vizinho e eu falei assim... E eu vi ele chegando e falei... Olha, preciso ir. Aí eu falei... Vamos fazer um react aqui. Do primeiro encontro com o Vieira aqui. Beleza, Guerreiros? Então é isso aí. O Flash Negg tá aí agarrado na orelha. Netão! Por que que tá saindo ali, Netão? Pelo... Pelo kart, Netão? Porque aí não colocaram o Jão de Treino. Ou melhor, colocou, né Flash Negg? Mas ele não sai tudo, né? Esse aqui é só o de nível. Ah, esse aqui é só o de nível, né? Isso, Guerreiros. Esse Corolla aqui é só de nível. Beleza? Daqui a pouco a gente dá aquele confere. Ímã... Ímã... É... Filtro... Enfim, tudo. Dá aquele confere geral ali. Chique show! Guerreiros, o papo tá bom ali, ó. E o Flash Negg tá agarrado na orelha. Olha a quantidade de óleo que ficou em cima do cárter. Ainda... Após a gente ter até soltado pela junta. Olha aí a quantidade. Rapaz, eu vou falar pra arriscar aí uns dois litros, né Flash Negg? É... Uns dois litros ficou em cima aí. Olha só que coisa. Olha que beleza. Vamos agora, viu? Agora, Guerreiros. Olha isso aqui. Vou falar pro Vieira ali agora. Olha só. 60 mil, né? 60 mil, né? Olha isso aqui, ó. Olha meu dedo. Olha aí. Chegou terra aqui dentro? Foi isso? Golama? Isso é coisa da Toyota. Esse aqui é normal. Esse aqui é... Ele já tem esse... Ele já tem esse ímã aqui pra isso, ó. Olha só. Vocês tão vendo? Olha aí. Ô Neto, mas você já viu pior, não já? Ah, esse aqui tá limpo. Mas tem sujeira. Mas tem sujeira. Mas tem sujeira. Mas tem sujeira. Não, não... Eu falei, tá limpo força de expressão, Guerreiros. Certo? Comparado com o que a gente já viu aí... Com até pedaço de ferro grudado aqui, esse aqui tá zero. Mas, ó... No último você furou o dedo, lembra? Lembra que furou o dedo um? Furou o dedo. Ó, Guerreiros. Olha o óleo aí, ó. E aí, a coloração, no caso, câmbio automático, é fator relevante pra saber a qualidade do óleo. Entendam isso. Por mais que a galera do Contra aí na internet... Olha aí. Tô mostrando aqui em tempo real que o Vieira tá vendo aqui, ó. Olha aí. Olha o meu dedo aqui, como é que ficou. Agora, protocolo AG, né? Higienização desse cárter. Pintura. Protocolo AG. Corolão 2019, 18-19, né? Isso vira. Pintura. 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 Se inscreva no canal 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 E o Corolão está aí O Corolão está aqui Vamos começar daqui a pouco a diálise O Silveira O Silveira O Silveira falou assim Netão, você vai gravar o meu serviço? Eu falei, claro que eu vou Vai gravar a diálise? Eu vou gravar tudo Eu vou tentar ser detalheira, eu vou gravar eu tô aqui, hoje o Silveira. Hoje é o dia de quinta-feira, certo? Hoje é uma quinta e é uma quinta que era pra mim gravar o primeiro vídeo de sabadão do ano de 2022. Ou sei, não vou conseguir gravar hoje O vídeo de sabadão não Porque eu gasto ali Sei lá 40 minutos uma hora Até que prepara tudo com essa gravação Ih, muito tempo Enfim, vamos fazer o seguinte Vamos aguardar Nem que eu grave amanhã de manhã As perguntas Nem que eu grave elas amanhã de manhã E faça edição de sexta-feira à tarde O vídeo de sabadão Vamos ver Mas o carro do Vieira tem que ter O carro do Vieira tem que ter Um vídeo detalhado Olha aí Protocolo A, guerreiros Filtro novo, cartazinhoizado Parafundos emperequetados Prontinho Chique show, né? Muito bem, guerreiros Está ele mesmo Flash neck Já vamos começar a diálogo E olha como é que são as coisas Acho que o Vieira não tinha nem percebido A bateria enfraqueceu Aqui, ó Estão fazendo uma carga auxiliar Agora Já vai ser com a bateria nova também Certo? A gente usa Eliar E a bateria original do carro É Eliar Olha lá, ó Eliar Toyota Então vamos começar a diálogo Então vamos começar a diálogo A primeira gorfada A primeira gorfada, Flash neck Eu dei uma gorfada Esse é o filho de Dona Maria O menino mais caprichoso Que eu já vi na vida Você sabe que eu não toco por nada, né Flash neck E agora não é mais nem menino, gente Agora é um pai de família Agora é um homem caprichoso A Nilde Está rindo aqui, Nilde A cor que a água está saindo Já na segunda gorfada aqui no Dirceu Olha aí Aqui já é a segunda, gente Com o produto? É, agora vou pôr ela só na água Agora vai tirar o produto Olha aí, guerreiros A mão de obra Vamos mexendo aí Olha o Dirceuzão Está ali Olha lá ele O Dirceuzão já está virando patrimônio também Já está virando patrimônio As ideias dele Pode ir Uma gorfada aí Viram a gorfada aí? Então, ó Começou a primeira diálise Vamos devagar e sempre Vamos fazer até Que saia limpinho ali Beleza? Até que saia vermelhinho Netão Parece que estava que é vermelhinho Netão Não, é por causa da luz Daqui a pouco a gente confere lá Olha lá Como que ele está sujo, ó Daqui a pouco Vamos fazer a diálise Vamos fazer a diálise do câmbio Guerreiros, segunda gorfada Olha lá Segunda gorfada Olha lá Beleza? O Vieira falou Neto, filma tudo Neto Vou filmar toda a diálise Do começo ao fim Ah, e detalhe Esse câmbio é CVT, né? Sempre é bom Frisar esse detalhe Não é um câmbio automático É um câmbio CVT Portanto Tem que usar o óleo CVT Ok? Óleo CVT Peças Tudo certinho Tudo repsol Beleza, guerreiros do BDA? E esse piso aí, hein? Ficou style esse piso? Olha só Ficou bom, né, guerreiros? Esse piso novo 2022 Piso novo Boné novo Certo? Boné novo Relógio novo Tudo novo Esse é o flash nag Aí, guerreiros Quando começa Eu sempre friso As pessoas estão assistindo esse Esse vídeo Coloca o óleo Empurra pra fora Até que saia limpo Certo? Até que saia limpo Em média aí Eu acredito que vai gastar uns 12 litros 10, 12 litros mais ou menos Beleza? Mais uma gorfada Eu dei uma gorfada Mais uma gorfada Olha lá Mais uma gorfada Eu dei uma gorfada Certo? Daqui a pouco Tá trocado 100% Guerreiro Com o óleo novo Já tá finalmente aí Flash nag É, acho mais uma Pra garantir Pra dar aquele enxague Legal E vamos dar Mais uma gorfada Então Eu dei uma gorfada O Vieira tá lá O menino chinês Tá lá balanceando As rodas do Do Corolla O menino chinês O menino mais chinês Do mundo Aí lavou Lavou as rodas Assoprou E tá balanceando Aí o Vieira falou Nunca vi isso Da vida Olha aí Guerreiros Pneu lavado Roda lavada E o filho E o filho Dona Salete O menino mais chinês Do mundo Ó Já tá balanceado Tá vendo Zero e dez Mas ele é menino chinês Ele vai zerar Né menino chinês Que é isso Menino chinês Olha o Vieirinho aí De tarde o Miguel vem Pra vocês brincar Tá Olha lá o Vieira Começando com o Muzla Aí o cara 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 Que é o meio O campo Acabou que você trouxe a pesada Ali Não tinha feito Nem um banhão Você Acabou que você trouxe o Não, e aqui o... Não, acha, acha. Mas padrão águia não acha, então não entra. Exatamente. E aí, coloca uns sabões apertadores de corte só aí e não vira. Não vira. E o muso? E o muso, eu tô falando pra ele aqui. O muso é o cara... Eu já falei que... Todos os mecânicos, o que mais conversa um pouco no vídeo, mais aberto... É o mais bonito mesmo? É, o muso é... Aí eu gosto daquela chamadinha que você põe lá daquelas músicas... Ele fica todo parceiro, aquela trilha... Aquela trilha dele lá é... Aquela é história, não pode mudar mais. Tem que ser aquela trilha. Quando o Baty falou pro Paulo, ele o muso, a trilhazinha era... Aí no dia que ele tá muito afim de aparecer no vídeo, aí ele fala... É a Nilt, é a Nilt. E ele fala, não, o negócio é com a Nilt. Mas é show de bola, os meninos vão. Os meninos são bons, hein. Vale a pena. Eu, a partir de hoje, já vou ter que declarar no vídeo. Eu vou ser um... Como tu fala lá, Neto, no canal? Membro ou operador, como tu chama? Aquele que dá aquela parcela de distribuição com o canal todo mês... É membro. Eu tenho que aumentar, eu tenho que abrir os membros do canal. A partir de hoje, esse ano, revisão... O Zé Galego, o Ender, o Juliano Rosa, eles... Todos eles mandam uma contribuição no Pix, mandam um negócio nas lives. Eu quero ser membro do canal, em toda oportunidade que eu tiver, lá na próxima, troca... Não vou dizer uma revisãozinha simples, mas... Não, é uma revisão brutal, né? Eu quero fazer a questão, se eu tiver que viajar, já passa por aqui, já faz essa revisão e já pega descendo. Show de bola. Um lugar que eu quero conhecer, os vídeos que você andou pra lá, pro sul. Que maravilha. Você viu? Eu peguei tudo ao contrário, eu comecei a assistir do último, por fim, a mulher falou assim... Ah, você acha que esses vídeos não tá... que você tá pegando ao contrário? Aí eu olhei e falei... Parece que tá, parece que não tá, porque eu não conheço nada pra lá, então eu não entendi bem a... A linhagem, né? A classificação do primeiro, do segundo vídeo. Ela falou, não interessa, o importante é eu ver o vídeo. Eu coloquei lá primeiro, segundo, terceiro... Tá na capa do vídeo, pode ver, ó. Espeção Garbosa, primeiro dia. Só na capa. Aí sim, Espeção Garbosa, segundo dia. Espeção Garbosa, terceiro dia. Quer ver? Deixa eu te mostrar aqui. Deixa eu parar aqui. Deixa eu mostrar pro Vireiro aqui. Seis horas e meia depois. Guerreiros, aqui tá pronta a diálise. Saiu limpinho ali, Fletchneg? Tem como mostrar ali com o dedo alguma coisa ali? Já montou? Ah, o nível, né? Ah, é. Pelo nível a gente vê a qualidade do óleo, beleza, meus guerreiros? Pelo nível a gente vai ver aqui. Quando a gente for ver, vamos ver a qualidade do óleo. A gente vai ver certinho. Mas o Fletchneg, filho de Dona Maria, esse é mais sério do que um bode embarcado. Guerreiros, olha aqui, ó. Vamos ver pelo nível. Dá uma gofadinha aí, Fletchneg. Ó. Você vai colocar no nível, olha lá. Olha aí. Tá vendo? Aqui é o nível. Pronto. Sangue espanhol novinho. Olha isso, ó. Não, olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. É na água mineral. Olha aí, é só. Pronto. Fio de azeite pode fechar, Vinícius. Fio de azeite aí tá no style. Esse é o nível. Só esse fio de azeite aí... Tá no nível. Sangue foi o novo trocado. E gastou dois aqui. Eu mostrei já. Ah, já mostrou. O CVT. CVT matinho. Isso. Três, seis, nove, doze, quatorze litros pra fazer a diálise completinha do câmbio, viu, Guerreiros? Quatorze litros pra fazer. Então tá aí agora, no nível, no style, beleza? Fala aí, beleza? Olha aqui a exterminadora. Também recebendo um sangue novo aqui, ó. Olha só. Lembra que eu falei pra vocês? Eu vou passar pra pronto pra uso, tá, gente? Pronto pra uso. Ô, ô, ô. Odisseu, eles falam que aguenta 240 mil quilômetros. Eu acho muitos quilômetros, hein? É um bocado, né? 50 mil tá bom. 50 mil tá bom. 50 mil tá bom. Entendeu? Vamos colocar aqui. Odisseu, só que é o seguinte. Talvez em 10, 20 mil quilômetros comece a ficar sujo. Vai ter que trocar de novo. Cabeça sujeira que tá nos blocos que ninguém tira. Beleza. Mas vamos deixá-la no style aí. A exterminadora tá recebendo um tratamento chique show, hein? Água na bateria, lavando reservatório. Olha aí o milionário. Isso. O filho de dona Santinha. Nota 10. E ele mesmo. Flash Nag. Chique show pra esse negócio. Olha aí, Guerreiros. Revisão brutal. Não, não é brutal, né? É uma revisão pós-compra. Pós-compra. Revisão pós-compra. Revisão pós-compra. Revisão pós-compra. No corolaço do Vieira, Guerreiros. Partilha traseira foi instalada. Olha que beleza aqui. A pastilha traseira nova. Regulou o freio de mão. Fez aquela... O pente fino no carro. Obviamente não tem cardan se não receber... Se não iria receber... É... Graxa azul. Foi balanceado aí com o menino chinês e o Flash Nag. Tá agarrado na orelha. Dá uma olhada. Olha o Flash Nag. Chique show. Chique show. Óleo do câmbio tá trocado. Óleo do câmbio tá trocado. Vai trocar o óleo do freio, tá beleza? O freio. Vamos, vamos. Opa, pegou uma luminosidade ali. Ficou até branco a tela. Deixa eu virar pra cá. Aí, Guerreiros. Só feita essa parte de baixo aqui. Óleo do... Ah, um detalhezinho aqui, ó. O Lex colocou o pneu ali, ó. Que o Vieira viu e falou... Eu quero que eu arrume isso aqui ali, ó. Deixa eu mostrar. Esse detalhe aqui vale a pena. Olha aí. Essa presilhinha nova aí, tá vendo? Tava sem. Tava sem. E aí, a gente colocou pra ele, ó. Peito de aço lavado. Olha que beleza. Deixa eu ir por baixo aqui. Peito de aço lavado. Olha. Peito de aço lavado. Chique show. Óleo do motor. Todos os filtros. Sabe o... Foi aquele... Protocolo águia pós compra. E essa dupla aqui, hein? O Vieirinha. O famoso Pedro e Yuri. Aqui, ó. E o Mig. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Fala pro Iadil, isso aqui que você comprou, hein? Olha aqui, ó. Comprei isso aqui, ó. Viu? Tão mostrando pra ele. Mostra aí, ó. Pode falar que o Dede é capida daqui. E esse, eles anotam mesmo graça, hein? Legal, Pedro e Yuri. Você é fã do BDA? Conta pra galera aí. Eu sou fã do BDA. Aí, ó. A dupla. Pedro e Yuri, o Vieirinha e o Miguel, o Netãozinho. Tão aí, agarrado na orelha com os brinquedos aí, ó. Dede, faz a foto igual aquele dia lá que você colocou a foto e falou da druca, assim. Tá, vou bater uma foto então, hein? Vou bater uma foto. Oscar, go still, hein, pessoal? Vai lá. Olhando pra mim, foto. Muito bem, guerreiros. Olha o flash dagger ali, vocês viram ali? Passando limpo a contato. Tirando aquela escorrida de lubrificante, né? Quando faz a troca. Dá uma olhada. Que beleza. Olha só o cárter limpo. Olha os parafusos emperequetados, como é que ficaram. Fixou toda essa parte da grade aqui na frente. E aí, ele mesmo, o Mig. Um abraço. Fala aí, Mig. O pessoal perguntou se não ia aparecer no vídeo. Ah, eu não tava aparecendo no vídeo? Isso, o pessoal falou. Cadê o Mig? Ah, é aqui. Eu tava brincando lá com o menininho. É exato, com o menininho, né? E olha o sapato dele de soldado. Olha aí. Sapato não. A sandália. Soldado Mig. Pera aí, Mili. Pera aí. Muito bem, guerreiros. Então vamos dar aquela olhada aqui no carro. O carro tá... Sensacional. Sensacional. Olha aí. Que beleza. Olha só. Aí o Vieira perguntou se não tinha... Olha o balanceamento da águia. E... Vocês viram? Menino X da avô, balanceou a roda. Nota 10, né? Então, guerreiros. Revisão do carro do... Do Vieira. Vieira. Revisão pós-compra. E esse aqui, vocês sabem. Esse é carro de inscrito... Hã? Vídeo de sabadão. Então, olha o Vieira aqui. Demorou, mas chegou a minha vez, né? Chegou, né? Chegou. Não, tinha que chegar a sua vez. Vamos... Primeiro do ano, né? Vai ser? Não vai ser. Não vai ser o primeiro? O primeiro do ano é o do Jean de Minas Gerais. O segundo do ano vai ser do W97. Eu tô no terceiro lugar. Você tá no terceiro. Só que... O terceiro lugar é pódio também. É pódio. Vai ser o terceiro do ano. Tá bom demais. Vídeo de sabadão. Tá bom demais. Beleza, amigo? Vídeo de sabadão. Então, olha aí, guerreiros. O vídeo do Vieira. Certo? Ô, Vieira. Deixa eu te perguntar aqui agora. Vamos falar comigo. Vamos falar com você agora. Agora. Vieira, você participou aí, viu aí os outros. É isso, né? Os carros que os criminéis... O protocolo ague é verdade ou é só... Só para ser no vídeo? Cara, eu faço sempre o comentário quando a gente tá por lá. Que nem concessionária, as que eu conheço, já frequentei. Porque sempre a gente mexeu com o carro e... Na classificação de oficina, a gente sempre opta por um concessionário. Porque a gente acha que vai ter a qualidade, peça, serviço de alto padrão. E pra ser sincero, eu ainda não encontrei concessionária nenhuma. Por onde eu já andei, que tem o padrão que a águia tem. Por melhor que seja, a águia ainda bota no bolso. Eita, nós, hein? E isso não é porque tá perto do Neto ou porque na oficina que eu já fazia esses comentários nos vídeos que o Neto faz. Sempre vai ter um comentário desse meu. Que o padrão, o sistema utilizado, a forma de trabalhar supera qualquer concessionária que eu já conheci. Principalmente a Toyota da minha cidade, Vilhena. Se alguém da Toyota aí ver, sabe do que eu tô falando. Porque é outro nível. É outro nível. O dono do carro participa junto na revisão. É isso, é mais aquilo. Como é que funciona? Ah, uma igual no meu caso, uma lâmpada queimada. Os caras, se fossem na concessionária, eles falavam, ah, mas você não agendou pra olhar a parte elétrica. Né, Neto? Na concessionária tem muito disso. Não, você agendou aqui pra trocar o óleo. Então, nós não temos tempo pra olhar isso daí. É outro nível, pessoal. Quem tiver a oportunidade de ver. Eu tô a mil quilômetros daqui. Já era pra ter vindo mais vezes. Né, ou mais tempo. A gente vai enrolando, enrolando. Agora eu quero ver se a gente, sempre que puder, tá participando mais aqui na Águia. Fazer parte da família. Porque eu me considero também, agora eu me considero da família Águia. Viu, Neto? Sempre que a gente precisar e tiver condições, o serviço vai ser feito por aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Isso é muito. Ele viu aí, ó. Ele viu ali, ó. Essa caminheta prata ali, ó. Chegou agora, foi de freio e tal. Não tem vídeo dela, né? Óbvio, não dá pra gravar todos os vídeos. Né, não dá pra gravar todos os vídeos. Mas você viu ali o protocolo águia sendo feito ali, mesmo sem vídeo no freio e tal. Exatamente. Não é porque só faz protocolo naquele carro que tá filmando. O que eu vi aqui, não tem nada a ver. Né, o Neto não tava filmando, mas eu vi que minhas rodas foram lavadas, foram tiradas pedrinhas pra fazer um balanceamento. Eu tava de olho, falei, eu vou lá pra fiscalizar. Eu tava de olho vendo. Então, não é porque é o que tá na frente da câmera. Longe das câmeras, se o Neto não tá, o padrão, ele é igual. Pode ficar tranquilo. Quem assistiu os vídeos, é o que tá no vídeo. E, pessoalmente, você junto, supera. Porque aí você vê outros detalhes que, às vezes, o vídeo não mostra. Né, Neto? Tem coisa que, às vezes, você não filmou, passou batido, precisou de atender um outro cliente, saiu alguma coisa. Às vezes, o Neto nem mostra isso. Mas tá sendo feito. O padrão, ele chega... Quando você chega e quando você sai, é o padrão. Padrão Águia. Parabéns pra empresa, Neto, os filhos dele, todos os funcionários. Pra mim, estão de parabéns. E me consideram que eu faço parte da família a partir de agora. Ah, mas sempre? Sempre. E o café é bom mesmo? O café, eu quero saber do Neto, que café que é esse. Se é comprado no mercado, ou se é algum produtor, ele vai ter que me contar o segredo. É um café suave, o sabor suave. É diferenciado. E o café é da cidade, viu? O café é marca solo da cidade. Então é isso, guerreiros. Protocolo Águia. Você... A qualidade que se sente. Guerreiros, depois de uma jornada, agarrado na orelha, estamos aqui no final do expediente, graças a Deus, entregando com sucesso, revisão pós-venda, no Coroloso, Sufistamente prateado do Vieira. Vieira, cara, obrigado. Quando você e outros que dispõem a fazer viagens de mil, dois mil quilômetros, você está trazendo um carro aqui, isso dá uma responsabilidade. Se tem, aumenta mais, né, Neto? Se tem... Se tem, que a gente sabe que tem, aumenta mais. Se tem o prestígio envolvido, a responsabilidade, o temor, né, aquele temor do respeito, gente, vamos atender a expectativa, é altíssima. Espero que tenha atendido, realmente, você vai sentar no carro agora e vai ver o antes e o depois. Certamente que sim. Neto, eu que agradeço pelo atendimento, né, eu acredito que, tipo assim, não sou só mais um cliente. Igual eu já disse pra você lá dentro, a gente, né, eu e minha esposa, Pedrinho, que brilou comigo aí hoje. Brincou comigo, é fã do B&A, tá? O Pedrinho é fã do B&A. Não perde um vídeo do canal, né, Pedro? Assiste todos os vídeos, né? É recomendado, não é? Os vídeos, muito bom, né? Só quatro bruta. Isso é bom demais da conta, né? Então dá um joia pra ela, foi muito bom. Foi muito bom. A visita na águia. É, muito bom. Você gostou? Sim. Gostou do MIG? Sim. Show de bola? Show de bola. Fazem garra na orelha. Garra na orelha. Um abraço. E fui. Partiu. 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 Então, Neto, muito obrigado aí pelo atendimento, pelo carinho, né, gostei muito. Alex, o famoso Frestneg. O famoso Frestneg. Gente boa. O gerente da Filidão. Mas eu tive mais contato com ele, porque ele tava fazendo o serviço, né? O serviço, né? Então, o cara é excelente, ótimo profissional. Diogão, começou como escritor. O Diogão, o Diogão tá aí, daqui a um tempo já é sócio da Águia, se continuar no batidão que tá indo, né? Já, com o Sambinha no pé, onde ele já foi, né? Com o Sambinha no pé, você viu que é Sambinha. Com o Sambinha, ele já... aí vem o desespero, machucando o coração. Já subiu um ou dois degraus na escada, mas parabéns pra todos vocês da Águia. Vocês são, como o Neto fala, chique show. Estou muito satisfeito, muito feliz, né? Com certeza, o serviço, ele foi um serviço de qualidade, o serviço de primeira. E pro pessoal que assiste o canal e tiver condições, se não tiver, faz um esforço, né, Neto? Faz um esforço, porque vale a pena. Vale a pena. Aquilo que eu falei pro Neto, a qualidade do serviço e o atendimento aqui, coloca várias concessionárias, pelo menos que eu conheço, coloca no bolso. Não é desprezando nenhuma concessionária, uma Toyota, igual sempre vou na Toyota da minha cidade, não tem o carinho, a atenção que tem. Pra comerciantes, não te deixa nem só se alugar muito gerente pra você estar lá no pátio, lá dentro da... No Silveira, até cliente, ele veio atender cliente aqui, organizou a entrada de carro, e foi lá na rampa, e falou, não, pera aí, já vão te atender. Exatamente. Então... Até orçamento, ele abriu orçamento. É outro nível. É outro nível, todos vocês estão de parabéns, tá o filho do Neto filmando, que ele continue, né? Quando o Neto fala, aposentei, os meninos continuam nessa lida e não deixa a peteca cair, não. Porque a empresa tem um nome e zelar pelos clientes que ela fez até hoje e muitos que virão. Amém. Como hoje eu sou mais um cliente que cheguei, e através de vídeos, de propagação, com certeza outros clientes virão. Vai enobrecer, enriquecer a cidade de Sinop, e nós que vêm de longe para poder fazer uma revisão, conhecer cidade, fazer um passeio, né Neto? Para mim o dia passou aqui como... Não foi um dia cansativo, geralmente você vai na oficina, você fica louco, porque acaba quando eu compresso. Aqui a gente brinca, diverte, tem televisão, tem uma água, tem um leite gelado, tem um café que... Ele não quer me contar o segredo do café. Silveira bebeu três litros de leite. Bebemos um leitinho gelado aí, coisa... O leite do orçamento, né? O leite, coloca no orçamento para a próxima conta aí. E vocês estão de parabéns, que Deus continue abençoando todos vocês, e dá aquela força, e garra, e vocês da Águia, nunca deixam a peteca cair. O que puder contar com o nosso cliente, a gente sempre vai estar dando preferência para vocês. E o Silveira, como vocês sabem, ele é o CEO do grupo do WhatsApp. Ele que criou, ele falou, eu vou criar, eu vou cuidar, falei, Silveira não gosta de grupo, sempre tem um político, sempre tem um crente, sempre tem um torcedor do Corinthians, sempre... Sempre tem. Sempre. Aí, no final das contas, ele falou, deixa eu cuido. Vem se vir me dar uns pega pra capa lá, mas normal, normal. É normal, normal. Eu tento participar ali, alguma coisa, mas nota 10. Esse é o Vieira, e o contato dele para entrar no grupo do WhatsApp está aí na descrição do vídeo. Beleza? É só pegar e falar com a gente. Eu falo pra eles agora assim, então agora vai começar, pergunte ao mecânico Netão. A partir desse momento, começa o tão esperado, pergunte ao mecânico Netão. Não percam, vocês irão surpreender. Show de bola, Neto. Show de bola, meu amigo. Deus abençoe, amigo. Deus abençoe. E não desanima, não. Continua nessa garra. Não, estamos... É aquilo que eu te falei, às vezes acaba você trabalhando até mais, porque o mecânico pega e está naquele carro, o outro no outro. E você tem que estar com todos. Não, aí eu vou sair daqui agora, eu vou sair daqui agora, o dono vai pra casa, vai tomar sua cervejinha, deitada. Eu vou sair daqui agora, vou tomar banho, sentar na frente do computador lá, e fazer vídeo até 9, 10 horas da noite, todo dia. Agora que eu estou ficando craque, estou acabando 10 horas. Quando eu comecei, acabava todo dia, 1 hora da manhã. É mesmo. A madrugada... A madrugada... E no dia cedo estava aqui. Todo dia cedo estava aqui. Aí agora eu estou ficando mais craque na edição, eu já aprendi as manhãs os atalhos, termino às 9, 10 horas. Mas você precisa todo dia, né, Senhor João, para manter os vídeos da semana. E agora que eu quero... Eu estou com o vídeo do ano passado, eu estou querendo terminar eles. Vou botar um todo dia, já para começar os novos, né? do 2022. O seu vai... Vai no sábado, o seu é de sabadão. Eu acredito que no próximo mês ele já... Vai ser esse, avisa lá, Vieira, o teu... Não, se eu entrar eu te mando. É assim que chegar... Porque às vezes a gente vê, mas vê... E não liga, e não liga os fatos, né? Aí quando eu mandar, você sabe que é o seu. Chique show, nota 10. Show, né, então, muito obrigado aí. Eu queria agradecer, chama o Fastnet, agradecer. Ô, vem todo mundo aqui, vem todo mundo aqui, vem todo mundo aqui, vem aqui. E o Messias. Vamos, o Messias. Cadê o menino chinês? Ó, o menino chinês! Já foi. Já foi. Aí, o Fastnet, quer falar com o Diego? Fica mais perto do Fastnet. Ô, pessoal, esse é o Fastnet. O Fastnet. Já contaram a história do Fastnet, mas eu não recordo mais, é Alex, né? Nome, nome Alex. Quero agradecer que, pessoalmente, o Alex, que fez a revisão no mercado, nos trouxeram ali, veio, viemos de Rondônia, damos mil quilômetros pro Alex trabalhar, trazer serviço pro Alex. Um menino de ouro, cara atencioso, tudo que eu perguntei pra ele, respondeu prontamente, não coloca dificuldade em responder nada, e você percebe que o cara tem o talento, e faz com carinho. parabéns, e Alex, Deus continua te abençoando, e continue, né, nesse estilo teu, no estilo da empresa, todos não desmerecendo os outros, tô falando de você, porque você que mexeu no carro, mas a gente observou, eu tenho um olho, aquilo que eu falei pro neto, eu sou muito detalhista, eu tava ali, mas sempre olhando um, outro mexer, então a meninada toda, vocês estão de parabéns, que Deus continue abençoando, né, a vida de vocês, e que, não abandona a área não, chega junto aí, que isso vai passar pro nosso amigo, pro outro ali, e eles vão continuar tocando isso aí, e vocês todos estão de parabéns, acompanham todos os vídeos, vejo todos, é, sem querer a gente dar uma molícia, dando um vídeo que o neto fez na casa dele, de uma confraternização de natal, vi aqui, peguei aquilo do primeiro, ao último momento, aquela palavra que você deu, neto, muito bom, muito bom, continua, continua nesse caminho, né, que Deus vai estar abençoando você, abençoando todos os seus funcionários, toda a tua família, e, abençoando você e os funcionários, abençoa nós clientes também, a benção chega até nós, através de você, da sua maneira de tratar um cliente, da maneira do seu funcionário, fazer um serviço e tratar o cliente, é tudo é benção, né, porque o que que é? Vai fazer com carinho, não, pô, isso aqui, vamos caprichar, vamos fazer com carinho, e, e vai me trazer lucro com isso, porque eu sei que eu posso pegar o carro, e ir embora tranquilo agora, né, não é uma coisa que você chega na oficina, o cara dá uma amarradinha de arame, dá uma apertadinha malemar, às vezes deixa uma porca bamba ali, você sai, daí a porca começa a cair peça, puta merda, o que aconteceu? Né, é diferente aqui na Águia, pessoal, assiste o vídeo, e, vem aqui tomar um cafezinho, e, através desse café, eu fui seduzido, e fiz uma revisão no Corolla, esse café do Neto, ele vai contar pra mim, qual é o segredo, e ainda tem uma frase interessante, um cliente falou pra gente, falou assim, ó, a qualidade de vocês, é muito bom pra vocês, reputação da oficina, pra vocês, mas é muito bom pra nós, donos dos carros, foi isso que você falou, muito bom, é melhor pra nós, donos das caminhonetes, dos carros, é bom pra vocês, melhor pra nós, ou seja, eu ganho, você ganho, eu ganho, todo mundo ganha, exatamente, aí Deus abençoe a todos, vocês vão ter o serviço do CES, eu vou ter meu carro confiável, e é o que importa, e é o que a gente tá por aqui, então, muito obrigado Alex, e Deus foi muito abençoado, tá, Netão, muito obrigado, para a vereadora Vieira, muito obrigado, trabalho, honestidade, esse caboclo aqui, é diferenciado, o lanjinho de carneira aqui, é diferenciado, esse aqui é o Menino do Samba, Menino do Samba, parabéns para todos vocês, que Deus continue abençoando, tá, e vamos, levar o nome da empresa, a nível nacional, Glória a Deus, que já tá, mas vamos, divulgar mais, fiz um compromisso com o Neto, a partir de hoje, já vou entrar lá, vou ser membro do, do grupo, eu vou, eu vou criar a membresia lá, já tentei e não consegui, aí eu me lembrei ali, pra gente tá ajudando, porque as vezes, o trabalho que vocês fazem aqui, e o Neto ter 10, 11 horas da noite, fazendo um vídeo, tem muita gente que pensar, porque o cara quer ganhar do YouTube, mas o que a gente aprende nos vídeos, é o que importa, né Neto, e aquele é um legado que tá lá, né, aquilo nunca vai sair dele, nunca mais, fez, registrou, tá registrado, tá registrado, e o lucro, não é, o dia do YouTube é uma bicharia, o que lucro é isso aqui, ó, você vem a mil quilômetros, é uma revisão pra nós, esse é o lucro. Mas por que que eu vim aqui? Porque eu vi os vídeos, acompanho o canal, acompanho declarações de outros, que já vieram e já fizeram, e que me fez vir também, então é isso que importa, parabéns pra equipe, e a águia, é 4x4. Ó, a gente tá até chorando, a melhorada tá querendo chorar, o Freshnag, o Freshnag já é 17 anos, né Neto? É, melhorada 17, melhorada 17, né? Então os dois tá disputando aí, o primeiro, já, 17, 17 anos, já passamos, eu não era barrigudo não, foi depois, eu era magrinho, era magrinho, mas é, na volta, eu já fui assim, magrinho. gente, mas é, eu vou chegar ali, que vou andar mais um pouquinho, e, a palavra que tem pra vocês, é o meu muito obrigado. Rapaz, muito obrigado nós, muito obrigado nós. E, a gente andando por aí, a gente passa aqui, pra tomar aqui o café, tomar um leitinho, o nosso amigo Alex, o leitinho do Alex, o leitinho do Alex, ele falou que fez, tem um bolo hoje, né? Eu sei que fez o bolo, tá vendo? Aí ó, ninguém sabia, né? Ninguém sabia do bolo, o Alex é confeiteiro, além de mecânico, é confeiteiro, muito bom. Eu ia falar uma palavrão aqui, eu digo de confeiteiro, padeiro, né? Aquela piada do padeiro novato, deixa quieto, esse canal aqui é familiar. Aqui é familiar, deixa pra uma outra situação. Bom gente, muito obrigado, ficam todos com Deus, eu vou pegar descendo aí, vamos testar o camarada agora. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo, glória a Deus por isso, amém. Tranquilo, show. Beleza, Pergunte o Mecânico Netão, começa agora. Vídeo de sabadão, tem que ser surtidão. Com vocês, Águia Náutica, novo departamento no portfólio de serviço da Águia Automecânica. Olha aí, estamos dando uma agarrada na orelha do barco do... Sabe de quem? Quem? Ele mesmo, o exterminador do canal. Ô, Dicinho, sabe quando eu estava olhando, cara, você parece com o Schwarzenegger, hein? Bora lá mostrar a folga para a galera. Para a galera não, para os guerreiros. Guerreiro, o Diceu, pera aí, Diceu, ó, o Diceu veio fazer a revisão na carreta do barco dele aqui, certo? Falei, então, você revisa, eu falei, reviso, traz aí, nos garra na orelha. E aí, ele falou, vamos ver o pneu, tal, não sei o que, vamos ver o cubo. Olha esse cubo aqui, gente, olha esse cubo, guerreiro. Olha aí. Olha aí. Olha a folga. Já é férias, né? Férias, isso aí é férias já. Olha, tá para cair, né? Iminência de cair. Olha isso aí, meu Deus do céu. Vai lá, deixa eu pegar por, aqui, vai lá, por dentro aqui. Olha só. Então, guerreiro, se você é pescador, gosta de um barco, manda revisar a carretinha. O de seu é caprichoso, isso aí ele falou que mexeram aí, por aí. Aqui também. Aqui também, olha aí. Aqui tem menos, um pouco, mas está folgado. Está folgado. E um detalhe, a gente estava olhando, guerreiros, o ressecamento dos pneus da carretinha também, tá? Ressecamento, olha aqui, olha aí. Na lateral aqui, olha aí, isso aí é ressecamento de pneu, está vendo? Isso aí, quando eu falo, pneu ressecado, não anda. Agora um pneu, imagina o pneu desse ressecado. É colocar e estourar, gente. isso, bem lembrado, belo detalhe. Gente, guerreiros, tem muita borracha aqui, a banda de rodagem tem muita borracha, olha aí, muita, muita borracha, está novo, novo. Por quê? Porque anda de arrasto, não tem tração, não tem freio, não tem nada, ou seja, difícil gastar, mas pelo tempo, sete anos, olha, ele é 2015 esse pneu, quinta semana de 2015, totalmente ressecado. e detalhe, repneio remode, tá? Vamos ter que trocar. Os três pneus novos aqui, vamos ver se um fica para o step, um melhorzinho, mas esse aí, fim de sabadão, tem que ser surtidão, águia náutica. Então é isso, guerreiros, olha aí, águia náutica. Fim de sabadão, tem que ser surtidão, e o do carro do Vieira ainda, então, sensacional. Olha o que nós conseguimos aqui, cubo Fremax, guerreiros. Vamos lá, olha só, cubo Fremax. Olha, que beleza, gente. Olha aí. show de bola, hein? Peça primeira linha, olha o rolamento. Ó, rolamento bom, gente, é sempre esse aqui, tá? DDU. O que que é DDU, Netão? DDU é rolamento com a blindagem de borracha. Todo rolamento bom, primeira linha, desde que não seja rolamento que precisa de sensor de ABS, ele tem a blindagem de borracha, beleza? Então, aquela folga que a gente viu, dois cubos, vai trocar aqui, ó, dois cubos dianteiros, completinho. Cubo do Uno, cubo da Fiat, beleza? Dois cubos Fremax aqui, no barco do Dirceu, ou melhor, na carreta do barco do Dirceu. Fala a verdade, hein? Águia Náutica é show de bola, né não? Esse vídeo do Vieira aqui tá ficando... Ligação recebida, gravação interrompida. Eu tava falando aqui agora das perguntas e aí chegou, chegou uma ligação urgente, tive que atender. Pessoal da MG Freios. fazer uma parceria mais forte esse ano, vamos começar com tudo esse ano, hein, guerreiros? Se Deus quiser. E aí é o seguinte, então vamos caprichar nas perguntas que esse vídeo de sabadão aqui vai ser sensacional. Revisão pós-compra do Vieira, revisão agnáutica, agnáutica ficou legal, né? Já teve uma agnáutica, não teve? Quem acompanha aí, quem é antigo, que já assistiu todos os vídeos, procura aí. Teve outra vez que a gente revisou uma uma carreta de uma carretinha de barco de algum cliente nosso aí, procura aí. Já teve outra agnáutica já. E enfim, então daqui a pouco as perguntas do BDA, Pergunte ao Mecânico Netão. A NILDE! A NILDE! A NILDE! A NILDE! Você tá falando na frente do vídeo, na hora que eu vou gravar, você passa na frente? Pode? A posiçãozinha dela, ela fazendo pose. Eu tô filmando só o seu rosto. Aí você faz a pose, pra quem faz a pose? Finalizando o serviço da Aga Náutica. Aga Náutica! Olha aí, os cubos de roda da carretinha do Dersil, a Fremax, coisa linda, né? Aquela lotinha nova, passa um siliconezinho em cima, pra fazer aquela vedação, certo? Aí vai vir o Zé Frisinho. Não é o Zé Frisinho, não. Zé Panaca. Vai ser o Zé Panaca agora. O Zé Panaca vem e fala que não passa silicone, porque, veja bem, a calota entra sob pressão. O Zé Panaca, foi colocado sob pressão, passa esse silicone em cima, pra fazer uma melhoria de vedação, que toda carreta de barco, ela entra dentro do rio, quando descarrega o barco. Então aqui a gente fez isso, pra aumentar a vedação em relação à umidade da água do barco, o que é quando vai descarregar o barco, beleza? Não vem falar aí não, pelo amor de Deus. Lá nas perguntas, eu vou comentar. Teve um que falou que não pode isolar a mangueira do ar quente. Mas daqui a pouco a gente comenta sobre isso, lá nas perguntas. Lá naquele vídeo da Ranger dessa semana. Olha lá, guerreiros. Beleza? Dois cubos novos, calotinha nova, vedaçãozinha Top Gun. Show de bola, né? Então é isso aí. Então, Gui. Ué, cadê o... O flash tava desligado, olha, o flash tava desligado. Até assustei se não tá gravando. Muito bem, guerreiros. Então é isso aí. Vamos começar daqui agora. Se perguntam, é o Netão. E aí, naquele vídeo da Ranger dessa semana, um vídeo bem famoso, inclusive, alguém falou assim que é gambiarra isolar mangueira. Eu perguntei por quê. Até esse exato momento não tinha sido respondido. Eu vou comentar isso daqui a pouco. Beleza? Sobre isolar mangueira. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Beleza? Daqui a pouco. Vamos lá, então? Vamos começar agora o Pergunte ao Mecânico Netão. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Vamos lá agora que o flashback vai revelar o sexo do bebê da criança. Chegou o momento. O momento. Flashback. Eu, ó, bolão. Vídeo! Chega aí, Sida. Olha o Disseu. O Disseu tá aí, ó. Vamos aguardando, é ansioso. O Disseu já faz parte do BDA já. Já é patrimônio também. O patrimônio intelectual, que ele é o pai das ideias. Mais ou menos, mas eu tô ansioso pra saber lá, hein? Adivinha? Menino, menino! Gabriela! Menina! E aí, ó. Esse é o fast-deag. E aí, e agora o seguinte, eu perdi as fraldas, hein? Quantas fraldas tem que dar? Teve um bolão, né? Teve um bolão. Quantos pacotes que é? Quantos pacotes que é? Quantos pacotes dentro do estado do mundo e tem uma fralda no parque não, hein? Não, o faquinha acertou, mas dá um faquinha e perdeu. Não, quem perdeu tem que dar a fralda. Quem perdeu, vai com uma vaca. Então é isso aí, ó. Temos mais uma menina na casa agora. Opa! E aí, Sida. Ó! Deixa eu jogar. Deixa eu jogar. Ó o Miguel. O Miguel tá na área, hein? Deixa eu jogar. Deixa eu jogar. Deixa eu jogar. Eita, amiga. Então é isso, guerreiros. Que vídeo de sabadão sensacional isso, né? Fala a verdade. Esse ficou sensacional. Toda hora que começar, tinha uma novidade. Toda hora que começar, tinha uma novidade pra contar. Do fim do Silvio do Vieira, a gente ficou conversando lá fora. Aí o Dirceu veio essa semana aqui mexendo no barco, na carreta do barco. Ela falou, não, tem que ir pro fim de sabadão. e foi indo. E claro, né? Toda vez que não começava as perguntas, não tinha pra nossa alegria. Tinha a carreirinha do Dirceu. Fala aí, Dirceu. Gostou? Que o Dirceu sempre fala pra ter essa pegada mais humorística. Eu falei, ah, quando ele fez aquele frago ali que ele tentou correr da câmera, eu falei, não. Não posso deixar passar impunição. Show de bola, né? Sábado passado, acho que foi sábado passado, foi? Que eu falei, ó, me mandem vídeo da sua caminhonete. Pois então, chegou um vídeo pra mim, do Rubens, o dono da Tão da Pá. Da Pá, quem lembra, é garbosa em japonês. Vocês lembram, né? Olha aí a tradução que ele me mandou. Portanto, nada melhor que colocar o vídeo dele, não é isso? Então, olha aí o vídeo dele. Tão da Pá. Show de bola, né? Quer que a sua caminhonete apareça aqui no BDA 4x4, no vídeo de sabadão, me manda um videozinho curtinho assim, me manda um vídeo contando a história, alguma coisa, tá? Manda pra mim aí o telefone que está aparecendo aí na tela, pra você mandar 669-99-9508-36. Manda nesse número aí, também está na descrição do vídeo, que chegando eu coloco de sabadão. E se você mandou e não apareceu, você comenta aí. Ó, tal dia eu mandei o vídeo, tal data, nunca foi colocado. Aí eu vou lá checar, beleza? E agora, a gente já começa com uma uma observação. Sim. uma pessoa aqui do nome L.S.P.C. Business. Aí ele escreveu errado business, ele escreveu business. É business, meu filho, ele escreveu business. Ele falou assim, isolar mangueira gambiarra, netão. Aí o João Marcos, que entende, falou bem assim, o que fazer então, amigo? No Mato Grosso, o frio fica mais baixo, no Mato Grosso, o frio mais baixo que faz, é 6 graus. Aqui no Mato Grosso também. No caso, a gente não usa o ar quente, não há vantagem de deixar essas mangueiras aí e acabar secando o radiador. Isolei na F350 e nunca mais tive problema. E acabar perdendo o motor também. Mas quando começou a baixar, eu não vi água no chão e não sabia onde estava secando. Um colega descobriu que era das mangueiras de ar quente. Qual a outra opção a não ser isolar? O Busnes, o LS Busnes, me fala o seguinte, é gambiarra, o que fazer então? É trocar o condensador, a serpentina do ar quente, toda a tubulação, gastar uma enormidade de dinheiro num sistema que você não vai usar? Ué, netão, então por que você não isolou a sua caminhonete? É porque não está boa e nunca deu problema, não tem histórico de problema. Na Ranger tem histórico de problema. Já vi muitos motores de caminhonete perdidos. Hilux, se eu lembrar se teve algum, eu lembro de uma Sportage, aqui Sportage, Pajero, Ranger, então é uma enormidade. Por causa dessas mangueiras do ar quente. Essas mangueiras do ar quente, elas furam mesmo. E não tem negócio de gambiarra, meu amigo, é questão de praticidade. Se o dono do carro quer o carro original, da caminhonete original, beleza, eu deixo originalzinha. Precisa de tubulação completa, todas as mangueiras e uma serpentina de ar quente. Pronto. E mais um monte de óbito de desmontar o painel para tocar essa serpentina. Entenderam? Não tem gambiarra alguma, ô, 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 o business. Business não, né? Buisness. 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 Não tem gambiarra alguma, meu jovem. Cuidado. Não faça, não diga essas coisas, de sistemas que você não conhece. Cuidado. Alisson Nunes. Opa, bom dia. Aqui vos fala Alisson, técnico em mecânica de Sítio Novo Tocantins. Tenho uma dúvida. Estou com L200 com vazamento de óleo de câmbio. Esse carro passou por duas oficinas e o problema persiste. Antes de abrir, queria um ponto de partida para possível diagnóstico e solução do veículo. Alisson, meu filho, se você é técnico em mecânica, faltou muita coisa, né? Nessa pergunta sua. Ano, modelo, câmbio automático ou manual, onde está o vazamento e assim vai. Já que você falou L200, eu vou entender que é uma quadradinha, certo? Aquelas L200 quadrada outdoor. se passou dentro das oficinas, eu vou dizer para você que está vazando naquelas chapas que seguram a alavanca do câmbio. Tem três chapas ali que as pessoas parafusam e elas vazam. Você tem que fazer o quê? Você abre o câmbio, abre o câmbio não, só tira a alavanca fora, vê se é na chapa. Se já passou dentro das oficinas, deve ser nas chapas. Tira a alavanca fora, lava bem lavado, desengraxa, bem desengraxado, passa silicone entre as chapas. Entre as chapas. Deixa secando para vedar elas. No outro dia, você monta no câmbio. Pega dois parafusos ou quatro parafusos. Parafusa a chapa para ela ficar pressionada com o silicone entre elas. Ela vai pressionar e secando. No outro dia, você passa silicone na chapa e monta no câmbio. Beleza? Se for isso. Agora, se não for, cara, aí tem que abrir o câmbio e ver de onde vem. Eu, como passou dentro das oficinas, eu acredito que o vazamento vem da alavanca. Você não falou de onde vem o modelo, tudo. Eu acredito que seja isso. Da Goberto Fiorini. Com quantos km recomendo-se fazer descarbonização? Está coberto? Olha essa caminete aí. Excelente exemplar, bem cuidada. Dono cuidadoso do nosso W97. Com 104 mil, você viu o grau de carbonização dela, certo? Portanto, eu recomendo uma descarbonização na faixa de 80 a 100 mil km. Beleza? Eric e Ike Costa. Está escrita assim. A minha está soltando a ré. Como peguei, não queria mexer já. Acho que vou causar mais problema usar assim, sem dúvida alguma, Eric. Qualquer sistema que você não corrija no começo, ele vai piorar alguma coisa. Está soltando a ré, quebrou alguma coisa na ré ali. A trava, o rolamento, a engrenagem, o eixo, quebrou alguma coisa. abre, que se você abrir quanto antes, você troca só ré. Se você deixa, pode esquivar mais marchas. Beleza? Tem que abrir sim. Nenhum sistema defeituoso, você pode deixar ele. Vou fazer mais pra frente, que vai prejudicar. Francisco César, meu amigo, eu tenho um Hilux 2013, ela está com a direção dura. Quando faço, o que pode ser? Francisco, direção dura, cara. E como eu falo pra vocês, gente, vocês têm que me dar mais detalhes pra me dar uma direção, um norte pra vocês. Está fazendo um barulho assim, quando vira a direção? Assim, está fazendo barulho assim? Se estiver fazendo barulho como esse, é bomba. Se não tiver, aí você tem que ver o óleo como é que está. Está baixo? Está ruim? Está muito queimado o óleo? Se não, a carro de direção também está travada. Por fim, pivô, travado, terminal travado, suspensão travada, enfim. Tem que olhar vários fatores. Pneu murcho, tem que colocar o pneu na calibragem correta, beleza? Gilberto Vicente, Netão, quando possível, explica o porquê é que quando trocamos o óleo do motor, ele fica logo preto. O que ocorre, afinal, para acontecer tão rápido? Alguma reação química? Obrigado. Não, Gilberto, não é reação química não, é só questão de sujeira interna do motor diesel mesmo, cara. É característica do projeto. Todo motor a diesel, e olha que eu trabalho com diesel há muito tempo, a gente coloca o óleo no motor, dá partida, você foi ver o nível, já está preto na hora. é só questão do funcionamento do motor mesmo, e fica cheio de galeria ali dentro, aquele óleo preto fica lá nas galerias, né? Por mais que você troque o óleo, o óleo fica nas paredes do bloco, nas galerias, fica um vestígio de óleo preto, e esse óleo preto já atinge o óleo novo, entendeu? Mas todo fluido novo, ele tem uma carga alcalina. O que é uma carga alcalina, Netão? O óleo novo, o fluido novo, ele tem um poder de ser maior para ele tratar também o óleo que fica no, o residual que fica ali em galerias, pescador, num kart, sempre vai ficar um pouquinho de óleo no canto. Então o óleo novo, ele tem essa carga alcalina para tratar também o óleo ruim. A cor, no caso do motor a diesel, como eu já falei, não indica a qualidade do óleo, mas num câmbio automático, principalmente, que não tem queima alguma ali, se o óleo vai perdendo a cor, é porque as peças móveis estão soltando material que tinge o óleo, aí sim é indicativo de problema, beleza? Câmbio automático, direção hidráulica, onde não há queima, onde não há explosão, como no motor a diesel ou a gasolina, aí a cor do óleo indica sim a qualidade, beleza? Gilberto, Netão, uma pergunta indiscreta, o menino chinês não é made in China? China! Go to China. China, 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 W97 falou assim ó, respondendo, pensa numa pessoa extremamente profissional e educada, responde tudo que você pergunta e a humildade em pessoa que Deus sempre o abençoe, amém. Tá vendo? Esse é o menino chinês, filho de dona Salete, parabéns para dona Salete, que educou esse menino de forma exemplar. Não, o nosso menino chinês ele é legítimo, ele é tão legítimo que ele não é chinês, ele é brasileiro, ele é o menino mais chinês do mundo brasileiro, porque se fosse chinês seria falso, mas como ele é brasileiro, ele é legítimo, entendeu? José Welton, Netão, você é o cara, sou do Ceará, você acertou o defeito da minha cidade, spitbull daí, aí que beleza, o cara me ligou, eu falei ó, vai por aqui, ele foi e eu acertei, ô, você não acredita que tem gente que reclama quando eu faço isso? Diz que eu sou arrogante quando eu faço isso, metido, gostosão, pelo amor de Deus hein gente, olha isso aqui, sabe com quem que eu aprendi a fazer isso? Sabe com quem que eu aprendi a fazer isso? Naquele, Velozes e Furiosos 2, não tem aquele amigo do Brian lá, o, como é o nome dele? O morenão lá, aí eles fazem um negócio lá, aí ele sai do carro e faz assim ó, hahaha, ele faz assim, entendeu? Pegue e puxa assim ó, a camisa, e tem gente que fala que é arrogância, mas tem gente besta né véi, pelo amor de Deus. Jonas Cândido, hashtag Pergunte ao Mecânico Netão, o que a Águia Automecânica não faz? Tirando pintura e estofado, acho que já vi de tudo, porque até a capa do volante é charmosa, vocês arrumaram, terceiro usou, mas foi aí que resolveu o problema. Top né? O Jonas Cândido, esse princípio cara, eu aprendi da concessionária, todo o serviço que entrar aqui, a gente tenta resolver para o cliente, por mais que seja, como você falou, um serviço que a gente não faz, a gente tenta procurar a empresa que faz e entrega pronto. isso é uma cultura nossa que eu trouxe lá da concessionária, uma cultura que eu trouxe de lá. E tem cliente que não valoriza, acha que você vai ganhar dinheiro em cima e tal, aquela bobeira. O tal do sanguessuga, do materialista, aquele cara que acha que caixão tem gaveta, e aí meu amigo, aí tem gente que, pelo fato de ser materialista, ser cabeça de jumento, não consegue ter um serviço protocolo águia. É impressionante. mas é isso aí, a gente tenta atender, principalmente, quando for revitalização, né? Porque a caminete vem de fora para a gente deixar pronta aqui. A gente corre atrás, demora, mas corre atrás, beleza? Valeu, Jonas! Leandrão Oliveira, a garbosa está interassa, quase nada para fazer depois de uma viagem como essa. Esse modelo aguenta desaforo, hein? Obrigado pelo laboratório, Netão. Parabéns! E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Legal que deu para atualizar a vinheta dela. Realmente, 15, 1515 views, 206 likes, bora ganhar, agarrar nesse like, guerreiro. Ô gente, por que você não dá like? O que acontece? É por isso que eu falo para vocês, já dá like agora, nesse vídeo de sabadão. Dá um like agora, agora. Senão você vai esquecer, dá like. Pelo amor de Deus. Ô gente, vamos falar a verdade, nessa caminhonete aí, não sei o que ela tem. A Toyota acertou, né? Ô a Toyota errou. A Toyota acertou demais nesse modelo garboso, né? Gente, tinha um caminhonete de 2 mil, 22 anos, certo? Totalmente confiável. Foi e voltou, levou a família de volta. Graças a Deus, não aconteceu nada de fora do normal. Nada, nada, de vez nada. Nota 10, nota 10. E foi um, foi um, ô Toyota, você podia começar a dar uns morais para nós aí, né? Mandar uns carros para nós para fazer test drive, mandar uns brindes oficial da Toyota, hã? Poxa, olha a propagandassa que eu fiz. Claro, depois de uma senhora, teve a revisão de 300 mil quilômetros dela, né? Que vocês viram, garbosa 300 MKM, depois a preparativa da expedição, e aí o carro foi como tem que ser. Nada pendente, beleza? E aí, Toyota, lembra de nós aí, hein? Leonardo, a garbosa tem preço? Boa pergunta. Você aí, guerreirada, guerreirada, batalhão, batalhão do BDA, batalhão do BDA, quanto que vale a garbosa? Fala sério assim, quanto você acha que vale a garbosa de realidade? Porque a gente sempre fala assim, a vale 100, 120, 150, tá, mas na hora de vender, quem vai tirar tanto bolso pra pagar? Quanto? Fala aí, vamos ver quanto que vai valer a garbosa. Léo Souza, pode mostrar BDA gasolina, eu curto esses vídeos, é um conhecimento a mais, inclusive tem o Corolla 2006. Aí o Baudir falou assim, é um carro fantástico, um tanque de guerra, só escuto coisas boas dos donos de Toyotas. Beleza, guerreiros, o que vocês sabem? No BDA 4x4 tem o BDA gasolina, que vira e mexe e faz um serviço de carro gasolina, principalmente Toyota, Honda, Civic, carros assim, e eu coloco no canal. E quando é de inscrito, como aquele Vectra, não é mesmo? Então, beleza, Léo, o vídeo da gasolina, guerreiros, ele dá o mesmo trabalho do vídeo dos carros a diesel, mas não tem o mesmo interesse, vamos dizer assim. Mas tá tranquilo, beleza? Tá tranquilo. Quando tiver vídeo interessante, eu vou colocar no ar assim, beleza? E agora, o patrimônio coreano do canal. Vocês vão conhecer, pelo menos, o Luiz Zafalon. Antigamente, eu não falava sobre o nome dele, mas agora eu vou falar. Luiz Zafalon. Mas é o Luiz coreano. É o Luiz coreano. Ele falou assim, é por isso que só ando em carro coreano. Sang-Yong Action. Não dá problema. Agora, se comparar o câmbio automático seis machos que não é Mercedes, daí esquece. Quero ver esse ano que vem e vou pra Mahindra. Que coisa horrorosa! E aí? O que fazer com o Luiz Zafalon? O que fazer com ele? Ô Luiz, por que você não compra o carro da Mercedes logo? Se você vir falando que a mecânica da Sang-Yong é Mercedes, então você não compra o Mercedes, então. Matheus Romero. Netão, essa garbosa é chique show. Parabéns. Onde você comprou esse protetor de cárter? Ô Matheus, esse protetor... Valeu, cara, pela garbosa aí. Quanto que vale a garbosa, sua opinião? Lembrando que eu gastei na garbosa na revisão dela, 300 mil, 64 mil reais. Nos preparativos pra revisão, mais uns 12. Só de revisão foi quase 80 mil. Só na última pegada. Fora o que eu gastei lá, pneu e tudo mais. Não, os pneus já estão incluídos na revisão, né? Enfim, fala quanto que vale aí. O protetor de cárter, que é o pediço que a gente chama aqui, é original da caminhonete. Original dela. Impressionante, né? O estado que ele está com 22 anos, é isso? É original da caminhonete, beleza? Michael Padovani. Quando eu fiz a descarbonização, falaram que não precisava fazer no coletor. Tem que fazer mesmo, então? Aí o diesel Peter Bender respondeu, se for diesel com EGR, com certeza sim. Da EGR até as válvulas fica um colesterol enorme na tubulação da admissão. Ô Michael Padovani, corretíssimo o diesel Peter Bender, cara. Tem que fazer, tem que fazer. Quem fez, não fez no coletor, tomou banho e vestiu a roupa suja. Vestiu a cueca freada de bicicleta. Mas, quem de bicicleta? Freada de fenêmer. Freada de trator. Isso é uma lambança monstruosa. Tem que desmontar o sistema inteiro e fazer por completo. Beleza? A cada 80, 100 mil quilômetros. Ricardo Arujo, Netão, o MES-10 2013 diesel, quantos litros de lubrificante tinha medida ideal para colocar no motor? Foi uma oficina, colocaram 6, outra colocou 7. Qual está certa? Ricardo, cara, a de 7 litros, se por acaso for a última troca, corre lá e tira 1 litro. O correto é 6 litros. Eu, quando a gente está fazendo uma troca aqui, a gente coloca 5,5 e vê o nível. Eu sempre recomendo, deixa um pouquinho abaixo do máximo. Um pouquinho abaixo do máximo. É o ideal. Beleza? É o ideal. E vai 6 litros. A que está correta é de 6 litros. Tarsígio Souza, NDA, o canal classe A. Ô, Tarsígio, como é que você vem fazer propaganda aqui de outro canal, cara? NDA. Que canal é esse, velho? Como você coloca NDA aí? Poxa vida, cara. Você vê que nosso canal faz propaganda de outro canal ainda usando o nosso slogan, cara. Poxa, velho. Que falta de consideração a sua, hein, Tarsígio Souza? Hã? Claro que não, né, gente? Ele ideal é porque o N e o B estão bem pertinho do teclado. Ele clicou errado no N, só pra tirar onda. Beleza? Viu, Tarsígio? Entendi, entendi. E o Alion falou assim, Alerion, o Allen, o Allen do canal. Né, então, onde compra essas borrachas de proteção do motor? Deve ser a capa do chassis ali, né? É feito aqui. A gente fabrica aqui artesanalmente e eu vou ver se eu faço pra vender, tá? Ô, Guerreiros, fala nisso. Eu fiz o anúncio do Mercado Livre do manualzinho, tá? Do manualzinho da... Do manualzinho do... Do 4x4 ali, o manualzinho do quebra-sol, o mini manual do quebra-sol. Tem o anúncio do Mercado Livre. Então você olha aí na descrição do vídeo e vai estar o link lá pro manual. Quem quiser comprar tá lá, tá? O Vieira! Claro que o Vieira tinha que participar da sessão de perguntas, né? Pelo amor de Deus, gente. O vídeo dele ficou top, hein? Ô, Vieira, gostou do vídeo, Vieira? Ficou bom, não ficou, cara, esse vídeo? Show de bola. Estou ansioso pra ver meu vídeo. Acabou de ver. Da revisão pós-compra na Águia. Eita, família Águia. É muito bom estar na Águia. É um ambiente que passa tranquilidade e uma paz divina. Simplesmente show de bola. Saudades da Águia. O que é isso, hein, Vieira? Você tá impossível hoje, hein? Foi poético, hein? Guerreiros, é isso aí, gente. Se vocês soubessem a carga de responsabilidade que a gente tem quando vocês vêm pra cá pra atender as expectativas em tudo, eu só peço, gente, que vocês... Eu sei que a expectativa tá aqui de vocês, né? Mas nós aqui somos seres humanos e a gente não é perfeito. Eventualmente algum erro vocês perdoem, beleza? Perdoem e vejam o lado vazio do copo. Coloca... Vejam os 95% de acertos e os 5% você coloca no perdão aí. Pelo amor de Deus. Não levante a espada na cabeça de quem te pediu perdão, hein? E para encerrar mais um vídeo, quem melhor que ele? W. William 987. E claro que ele fez um depoimento, como eu disse. Ele falou assim, ó. Gostaria de deixar meu depoimento sem nebagogia. O serviço realizado no meu veículo foi exatamente como é mostrado nos vídeos do canal. E ainda, após a realização dos serviços, a checagem é refeita por mais de uma pessoa por mais de uma vez. E isso foi uma observação minha. Então, super recomendo e falo que melhorou sensivelmente o consumo e a forma de andar. Muito mais macia. Valeu o investimento e a tranquilidade de ter a certeza de um serviço bem feito. Confesso que estava um pouco apreensivo antes, por já ter me frustrado em outras oficinas. Afirmo que a equipe Águia é diferenciada mesmo. Todos os funcionários. Não é rasgação de seda. Parabéns. Duas palavras pra nós, né? E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Gente, obrigado. William, obrigado. Vieira, o seu vídeo foi hoje. Obrigado. Vieira andou mil quilômetros. O W987 viajou 500 quilômetros. Eu realmente o W. William conseguiu a gente atender a expectativa dele. Graças a Deus ele já se frustrou na tua oficina. Já pensou, gente? Que o seu nível de frustração é do tamanho da sua expectativa. Quanto mais alta a expectativa, mais alta será a frustração. E com certeza um inscrito nosso como W. William que é das antigas. Vieira que é das antigas. Chega a ser um sonho. O Leandro Matzenbach que é um sonho. E todos os outros que teve um sonho e falou eu sonhei minha caminhonete aí. Gente, a gente tenta fazer o máximo possível para deixar em cima do pedido. A gente vai além. Essas caminhonetes mais antigas de 20 anos igual a minha a gente faz coisas que nem aparecem no vídeo. A gente coloca parafuso que vocês não sabiam que estava ruim. Nem cobra também. Vai tudo incluído no pacote da mão de obra. Tem coisa que a gente faz reapertos, pecinhas, acabamentinhos, coisinhas que vocês nem sabiam. Vocês vão só saber quando você está na caminhonete e sentir a diferença do antes e depois. Beleza? Então, eu reafirmo. Nós somos seres humanos aqui, gente. A expectativa está alta. A gente está conseguindo atender essa demanda. graças a Deus e toda a honra e toda a glória para o nome de Jesus Cristo pela capacidade que Ele tem nos dado. Mas eu ainda peço que se por acaso acontecer alguma coisa fora do normal coloca na porção humana da equação. São seres humanos. A gente tenta fazer o melhor mas somos seres humanos. Beleza? E aí a gente precisa disso. Todo mundo precisa dessa porção humana. O que não pode é a pessoa como diz Paulo. por causa da graça dar ocasião à carne. Ou seja, porque nós estamos vendo o tempo de graça você vai ficar pecando, pecando, pecando. Não é isso. Você vai se corrigir. Beleza, guerreiros? E como eu falei desta maneira nós encerramos mais um Pergunte ao Mecânico Netão. Ah! Show de bola, né? Esse vídeo quase que não acaba, gente. Você viu? Show de bola. Gostaram do meme do seu? Gente, já que é um vídeo sabadão chique show de bola deixa eu terminar pra vocês aqui uma mensagem. Uma reportagem dessa semana. Uma estudante de medicina, gente. Uma estudante de medicina falou bem assim, ó. A mulher morreu e eu não dormi. Ela escreveu assim, ó. Faltando 10 minutos na minha hora de dormir chega a mulher infartando e com edema agudo de pulmão. E agora já passou uma hora e meia da minha hora de dormir tô puta. E ela falou assim, a mulher morreu e eu não dormi. Gente, o que que tá acontecendo com o ser humano? Afinal de contas, o que está acontecendo com o ser humano? Onde nós vamos parar? Onde nós vamos parar? Como que uma pessoa dessa que não liga a mínima pra um ser humano vai estudar medicina? imagina a qualidade de médico que teremos. Ela tá preocupada com o sono dela e a vida da pessoa lá, os parentes. Aí, como sempre, essa mídia brasileira não divulga o nome da pessoa, não põe a cara dela na reportagem. Tá vendo a foto aí, ó? Toda quadriculada. Impressionante, né, gente? Gente, nós estamos vivendo os últimos dias mesmo. Estamos vivendo os últimos dias mesmo. Não tem mais jeito. Como já disse o apóstolo Paulo lá em Segunda Timóteo. Deixa eu colocar aqui na tela aqui pra gente ler certinho. Falei assim, ó. Saiba disso. Tô lendo na nova versão internacional, tá? Ele falou assim, ó. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, inimigos do bem, cruéis, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparente de piedade, mas negando seu poder. Afaste-se destes também. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Leiam aí na casa de vocês. Gente, não é os nossos tempos que estão vivendo. Essa médica não é uma pessoa que tendo aparência de piedade, afinal de contas, é uma médica, mas nega o seu poder. Um médico, ele te remete à piedade. Poxa, ele vai te tratar, vai te curar, vai tirar sua dor, seu sofrimento. Tem essa aparência. Todavia, nesse caso que eu acabei de relatar, ela negou o poder da piedade. Simplesmente preocupada com o sono que ela perdeu. Como é que pode, gente? Aonde nós vamos parar é a pergunta de um milhão de dólares que eu faço para vocês. Sempre. É a pergunta de um milhão de dólares que eu faço para vocês. Onde? Você vê aqui, saiba disso, nos últimos dias sobreviverão tempos terríveis. Nós estamos vivendo nos últimos dias. nós estamos vivendo nos últimos dias. Opa, peraí, guerreiros. Nós estamos vivendo nos últimos dias. Estamos. Estamos. As pessoas podem até negar a Bíblia, me chamar de fundamentalista, alguma coisa do tipo, mas não. Se essa descrição bíblica aqui das pessoas em que vivemos, egoísta, só pensa em mesmo, avarenta, só pensa em dinheiro, presunçoso, acredita que sabe mais do que realmente sabe, arrogante, pisa nos menores, blasfemos, não acredita em Deus, desobediente aos pais, essa geração de filhos, tudo mimado, ingratos, a ingratidão chega a ser um sentimento quase que universal, ímpios, sem piedade, sem moralidade, sem amor pela família. Quantas pessoas abandonam a família para serem felizes? Certo? Quantos? Olha esses casos de família aí, gente. Uma mulher matou os dois filhos porque o marido largou dela. Não que o marido largou dela, abandonou, não é isso. Eles vieram tendo muitas brigas, ele falou que não aguentava mais, saiu, deixou com o currê, ela matou dois dos três filhos. Isso só prova que o cara estava certo, ele não aguentava mais. Imagina o que essa mulher, se ela fez isso com os filhos, imagina o que fez com ele. Inimigos do bem. Gente, toda vez que você prega o bem, as pessoas vão contra você. Eu já falei no Dirigindo e Filosofando que uma das coisas que mais me decepciona na humanidade é quando você nesse grupo de WhatsApp, acidentes ou tombos, algumas coisas, as pessoas colocam aquilo e fazem uma piadinha embaixo. No grupo, não vou nem falar qual que é o grupo, infelizmente, próximo nosso, colocaram um jipe lá que saiu da garagem, o jipe desceu, o cara deixou desgatado, o jipe desceu, manobrou e foi embora, o cara correu e se montou no jipe. Aí botaram uma piadinha que o dono do jipe, o jipe marcaram um encontro no barco, passei correndo para a esposa não ver. E um monte de gente riu. Eu não sei o que é pior, quem compartilha isso ou quem ri disso. Qual é a graça disso, gente? Aquilo foi um incidente de trânsito. Aquele jipe, quando ele sumiu da câmera, ele pode ter atropelado uma pessoa, pode ter matado uma pessoa, e aí? Então quer dizer que você deixar a esposa de casa ir para o bar também é bonito, então? Hã? Coisa feia, hein? Coisa feia, cara. Ser amor pela família, inimigos do bem, traidores, precipitados, uma ansiedade nesse mundo, uma precipitação para tudo, soberbos. Eu sou bom. Amantes dos prazeres do que amigo de Deus. as pessoas têm um imediatismo, né? E tendo a aparência de piedade, negando o seu poder. Afaste-se desse também. Amantes dos prazeres, as pessoas, elas preferem botar uma foto do bife que estão comendo do que comer o bife. Entendeu? Essa foto, essa vida, gente, essa vida de rede social, que é uma exposição quase que 24 horas, as pessoas não, elas, as pessoas não conseguem mais fazer um churrasco com família. Não, não tem um churrasco com família. Existe um momento que você tira uma foto, o churrasco com família. Aí, em vez de você ficar curtindo com a família, você fica vendo quantos likes teve. E a sua felicidade, o seu momento de satisfação, em vez de ser com a sua família e com o almoço que vocês estão fazendo juntos, não. O seu, a sua satisfação está relacionada ao quantos likes, quantos likes naquela sua foto teve, vídeo, foto, não importa. Gente, essa vida de exposição, não importa quantos likes você receba, nunca será suficiente. se você condiciona a sua felicidade a like, comentário e viralizar alguma publicação sua, eu sinto te informar que, não importa, se tiver um milhão de likes, nunca será suficiente. É um vício. sem domínio próprio, sem amor pela família. Esse é o retrato aqui, a Bíblia, com seus quase dois mil anos que foi escrita, relata precisamente o tempo que vivemos. Beleza? Então, gente, esse vídeo de sabadão aqui, especialíssimo, eu tinha que falar essa mensagem para vocês, reforço, o amor pela família, deixa eu falar uma coisa para vocês, que o amor pela família também passa por disciplina, tá? Jesus fala, o pai que não disciplina o seu filho não o ama, você não pode deixar seu filho largado, senão, o seu filho não teve 15 anos, tá? O seu filho não nasceu com 15 anos, deixa eu te informar uma coisa aqui, o seu filho não nasceu com 15 anos, ele nasceu com 0 anos de idade, e você ensinou ele, você programou a mente dele, a mente dele é uma página em branco, foi você que programou ela, se hoje você está falando que ele está com 15 anos e você nunca dominou, é porque você nunca educou, eu sinto muito te informar, então a culpa não é dele, é sua, você tem que ensinar ele a se respeitar, porque senão você vai ser um adulto sem amor pela família, desobediente aos pais, e é ele que precisa, é ele que precisa aprender a te obedecer, e é você que deve ensinar, e você ensina a obediência desde pequeno, e outra coisa, não fica com medo achando que você vai ser duro com seu filho e ele não vai te amar, não, é justamente o contrário, você sendo duro com ele quando precisa, sendo duro quando precisa, não toda hora duro, você criou também um doido, quando errou, precisa de correção, educação, você seja duro, ele vai te amar, porque isso é princípio bíblico, isso é princípio bíblico, toda vez que você segue a bíblia, a sua vida dá certo, toda vez que você contraria a bíblia, que é não corrigindo, vai dar errado, isso é questão humana, é só você parar para pensar, olha como as coisas vão caminhando para longe da bíblia, e o mundo vai piorando, e piorando, e piorando, é só você que ser um observador, algumas pessoas me perguntam, Netão, me dá uma dica Netão, o que você faz, o que eu faço, uma dica que eu dou, que eu percebo em mim mesmo, é ser autodidata, é você começar a observar as coisas ao seu redor, e aprender, principalmente com os erros dos outros, ver o que os outros estão fazendo de certo e de errado, e você implementa o que é certo, e não cometa aquele erro, pense nisso gente, então, filhos, tem que estar junto dos pais, sempre, 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 beleza? E seja você a pessoa certa para o casamento, como eu já falei, as pessoas, elas falam, procure a pessoa ideal para casar, não, seja você a pessoa ideal para casar, seja você, homem ou mulher que está me ouvindo agora, beleza? Então, vocês viram aí, uma médica, falando que, eu não dormi e ela morreu, talvez, ela só morreu, porque você queria dormir, talvez, essa pessoa morreu, porque você não tratou ela de forma adequada, se o Brasil fosse um país sério, o CRM, Conselho Regional de Medicina, ia abrir um inquérito contra ela, para haver negligência, porque talvez ela atendeu de qualquer jeito, não fez o que precisava fazer, e a pessoa morreu, quem não lembra da história, que é contada daquele médico, que não quis atender, um paciente que chegou na hora do almoço, fala, ah não, estou na hora do almoço, deixa lá, depois eu vou, ele foi almoçou, fez tudo o que fez, quando ele voltou, chegou lá, era o pai dele que tinha sido atropelado, tinha morrido, porque ele não atendeu de emergência, quem lembra, acho que todo mundo já ouviu essa história, e a pessoa, se essa pessoa fosse parente dela, não é, mas e a pessoa, e os parentes, como ficaram? Já pensou? Você morreu, uma pessoa, um ente querido seu morrer, porque a médica tinha que dormir? Já pensou, gente, é um absurdo, o que você tem que fazer, é seguir a Deus, e pedir para, o dia que você precisar de um auxílio humano, as pessoas corretas, sejam colocadas no seu caminho, tinha uma oração que eu gostava muito dela, gostava não, gosto muito, eu sabia fazer aula de cor, que inclusive faz tempo que eu não falo, ela é assim, eu preciso de Deus hoje, hoje eu preciso, hoje, eu preciso sentir o Senhor mais perto, para engrandecer a minha coragem, e superar o meu medo, há momentos que as criaturas humanas, precisam de uma força maior, para enfrentar a realidade, e tem uma parte da oração que fala assim, e guia as pessoas que vão influenciar o meu destino, por isso eu preciso de Deus hoje, a oração para o hoje, quem achar ela aí, procura na internet, leia ela aí, que é sensacional, eu sabia ela de cor, faz tempo que eu não, faz tempo que eu não oro, não, faz tempo que eu não oro, é esta oração, não tenha dó de mim, pelo amor de Deus, e eu queria achar essa oração, vou ver se eu acho ela de volta, eu não tenho algum lugar, vou ver se eu acho ela novamente, beleza gente, então a oração para hoje, influencia as pessoas, cuide das pessoas, que podem influenciar o meu destino, ou algo assim na oração, então que Deus, quando você serve a Deus, é o pegadas na areia, pegadas na areia, eu sei de cor, uma noite eu tive um sonho, sonhei que estava andando na praia, com o Senhor, e através do céu, passavam cenas da minha vida, para cada cena que se passavam, eram deixados dois pares, despegadas na areia, um era meu, o outro era do Jesus, e percebi que também, que muitas vezes, nas areias dos caminhos da vida, havia apenas um par, de pegadas na areia, e isso tem tristeza muito deveras, pois percebi, que nas horas de tribulação, eu caminhava sozinho, então perguntei ao Senhor, Senhor, uma vez, que eu resolvi te seguir, você prometeu, que andaria comigo por todo o caminho, eu não entendo, porque nas horas que eu mais precisei, nas horas que eu mais precisava, tu me deixastes, Jesus me respondeu, meu precioso filho, eu te amo, e jamais te deixarei, nas horas da tua prova, e do teu sofrimento, quando vistes na areia, apenas um par de pegadas, foi exatamente aí, que eu nos braços, te carreguei, emocionou agora? Fala a verdade, merejou o olho, merejou? Lindo né? Então gente, o dia que você resolver, seguir Jesus Cristo, você vai ter o, ele falou assim, ei, eis que estarei contigo, até a consumação dos séculos, onde quer que você vá, quando você, tem isso em mente, que Jesus está contigo, e você sabe que, todos os acontecimentos, na sua vida, não importa quais sejam, as pessoas, que vão influenciar o seu destino, estão ali, porque ele colocou, com certeza, você vai viver, em paz, beleza? Um vídeo como esse, encerrando, esse, 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 esse quarteto de sábados, que, que começo de ano, do canal hein gente? Um quarteto de sábados, com inscritos, que trouxeram as caminhões de longe, foi um vídeo de sábado, melhor que o outro, não foi? Fala aí Leandrão, esses quatro sábados, 2022, foi um melhor que o outro, não foi cara? Fala aí, foi um, foi um crescente, foi um crescendo assim ó, e a grande apoteose, no final, o grande clímax aqui, com o vídeo do Vieira, sensacional gente, eu tento fazer um vídeo de sabadão, um momento especial, na vida de todo mundo, porque é uma vez por semana, dá um trabalho, dá um trabalho absurdo, eu começo na segunda-feira, a editar o vídeo, eu edito os vídeos da semana né, segunda, quarta e sexta, e na segunda, eu começo editando, por partes o vídeo de sabadão, porque como ele é muito longo, o programa também não consegue renderizar ele de uma vez só, eu tenho que renderizar, em três, quatro, cinco partes, isso vai dando a mão de obra, tal, eu durmo, fora de hora, mas não tem problema, vale a pena, que o vídeo de sabadão, é o nosso momento aqui, eu, vocês, todos juntos, beleza gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, realmente, a gente tenta caprichar, tanto no serviço de vocês, inscritos, que trazem o carro aqui, como no vídeo de sabadão, que é quando o seu vídeo vai ao ar, ou no domingo também, quando é um vídeo muito comprido, aí tem que ser no domingo, chique show guerreiros, desta maneira, nós termos mais um vídeo de sabadão, águia automecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço, glória a Deus, te agradeço, por ter me salvado, como é que é aquela música? Te agradeço, por me libertar e salvar, te agradeço, por ter morrido em meu lugar, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, e... dá uma sede?